O que é exortação? Vamos descobrir? Vamos ver mais um dom do Espírito Santo? Bom, pessoal, aqui estamos nós para mais um dom, vamos trabalhar mais um dom do Espírito Santo, mais um dom do Espírito de Deus, tá bem? Lembrando, fazendo aquele disclaimer básico, pastor Raul é reformado, pastor Raul é calvinista, pastor Raul é sensacionista, então os vídeos você vai ver o quê? Você vai ver a explicação do que são os dons e a visão reformada dos dons, mais um ministério nascido de novo, é um ministério interdenominacional. Nosso bacharel livre em teologia, ele ensina para você a como a produzir teologia, então você vai do básico ao avançado da teologia, aí entra escatologia, que são as últimas coisas, as línguas originais, aprende a pregar, aprende a montar sermão, tudo bonitinho, você vai aprender, mas se você é calvinista, a gente não quer te transformar em arminiano e nem arminiano se transformar em calvinista, tá bom? O link está aqui para você conhecer nosso curso, clica aqui e conheça, tá bom? Então vamos para o nosso estudo, porque hoje eu vou exortar a você, será que nós temos o dom de exortação? Será que nós temos esse dom maravilhoso do Espírito Santo? O que é o dom de exortação? Afinal, o que é essa palavra tão chique que tem na palavra de Deus? Vamos lá, vamos ver sobre a exortação, vamos dar uma olhada aqui no Logos. Exortação está onde? Em Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. A palavra exortação do grego parakalon, parakalon, significa chamado ao lado para ajudar, tá? Ai, fulano exortou, Beltrano, ele não ouviu. Por quê? Porque hoje tem-se uma ideia de que exortar é apenas puxar a orelha, é você apontar o dedo para a pessoa, você jogar a pessoa contra a parede. A gente está vendo isso em muitos aspectos, nós vemos pastores aí que vão para a televisão apontar o erro do outro, quando na realidade a exortação é um trabalho de amor. É a correção, não o ataque. É a correção, não a destruição. É a correção, não a punição. Isso é muito importante. A forma substantiva é usada para o Espírito Santo como um ajudador do crente. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual a função do Espírito Santo? É justamente exortar. Sabe, pessoal, nós somos pecadores, não tem para onde correr. Nós somos pecadores depravados e destruídos e destruidores. Nós somos, nós não estamos. Querido, você não está pecador. Nós somos. A Bíblia não fala, você está pecador porque você pecou. Não, você é pecador. Então, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, coloca o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo, chamado de Consolador, o que ele faz? Ele vai nos ensinar, ele vai nos iluminar sobre todas as coisas e vai nos fazer lembrar de tudo o que nós aprendemos na Bíblia. E ele vai fazer com que nós abramos o olho para o pecado. E aí que mora a questão. O exortador, como está escrito aqui no estudo, é aquele que tem a habilidade para apelar para a vontade do indivíduo e levá-lo a agir. É o que o Espírito Santo faz. Então, o exortador, ele não está aqui para condenar. Ele está aqui para pegar a pessoa e falar, olha, o teu pecado. Olha, você está traindo sua esposa? Vem cá, vamos conversar. Você está traindo maldição para você? Você está arriscando o seu casamento? Você está fazendo mal para alguém que te ama? Para alguém que quer o teu bem? Segundo a palavra de Deus, o casal é um só. Percebe o amor na forma de tratar? Percebe a diferença? O dom de exortação é frequentemente mostrado em conjunto com o dom de ensino. Por quê? Porque a exortação não é apenas você chamar atenção. Você vai chamar atenção. E, às vezes, até vai ter que soar como aquele puxão de orelha, para chamar atenção. Mas, o cerne do dom de exortação, você vai ensinar o caminho certo para alguém que está no caminho errado, para que essa pessoa se desvie do caminho errado. Exatamente como o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo está em nós, então ele puxa a nossa orelha, abrindo o nosso olho para o pecado, e, através da Sagrada Escritura, ele nos faz entender qual é o caminho correto. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer como o Espírito Santo. 1 Timóteo 4,13 Até a minha chegada, aplica-se à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 6,2 Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. É dirigido à consciência e ao coração. A exortação não é para envergonhar a pessoa perante a igreja. Tem pastor que fica sabendo que aquela pessoa está numa situação delicada, está numa situação de pecado. Em vez de chamar essa pessoa, orientar, cuidar, ele joga para a igreja inteira. Usa essa pessoa de exemplo. Faz uma bagunça enorme. Vocês acham que isso é exortação? O dom de exortação deve ser aquele que requer veementemente que alguém busque uma determinada conduta, conforme Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca... Vamos ver na NVI. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Você está vendo aqui que, a partir de Judas 3, a gente está até o 5, é uma fórmula de como exortar, ele está avisando. Tem gente errada aí no meio, não embarca nas mentiras. Você acha que você está correto traindo sua esposa? Isso vai te trazer condenação, isso vai destruir tua vida, isso vai destruir seu casamento. Percebeu? Eu estou chamando a pessoa à responsabilidade. Ou pode visar, agora voltando para o estudo. Então, o dom de exortação deve ser aquele que requer, veementemente, que alguém busque uma determinada conduta, conforme Judas 3. Ou pode visar consolação e conforto em vista de uma aprovação ou tragédia de alguém. Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação, Levita, natural do Chipre, Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. A gente está falando aqui de defender, defender aquele que está... Aqui, a gente está vendo Barnabé com quem? Com quem que Barnabé está aqui? Vamos ver o 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem é? Paulão. Vamos ver o 15, 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Está vendo que o Barnabé... Opa, vem cá. Então, o que acontece, pessoal? A questão de exortação é o consolo ou conforto. Ninguém queria graça com Paulo. Não. Vem cá. Olha só, pessoal. Ele caiu no caminho de Damasco, aconteceu isso, isso e isso. Mostrou a realidade. Ele está diferente. Ele era o mesmo cara que apedrejou Estevam. Ele é o mesmo cara que perseguia a gente. Ele é o mesmo cara que... Mas ele interviu. Então, a exortação é a gente chamar a pessoa à responsabilidade e é nós defendermos também aquele que está numa situação delicada. Quais de nós estamos manifestando o dom da exortação? Porque hoje nós vemos o cara... Eu vi um vídeo, um horror. Um menino novo, acho que foi chamado para ler uma palavra no culto. O que aconteceu? Ele perdeu a página da Bíblia que ele estava lendo. E aí ele foi procurar a página. Uma maluca levantou. Deus manda te dizer para você sair deste altar. Este altar não é para você. Nossa, humilhou o menino. O que Deus manda dizer? O que, rapaz? Exortação não é isso. Exortação era depois do culto. Ela chegar para o menino e falar assim... Ô, Erbenebrando, vem cá. Erbenebrando, olha, faz o seguinte. Treina um pouco a ordem dos livros da Bíblia para você não se mananar na hora de procurar. Que vai ser mais rápido. Ou então, a tua pregação, o que você for pregar, a palavra que você for trazer, já deixa pronto no papel. Que pode ser que ele tenha tido a oportunidade naquele momento. Pego de surpresa. Então, já deixa pronto caso ele venha a ser chamado. Ou então, se ele estava lá para pregar naquele dia e foi avisado com antecedência, traga o sermão pronto. Eu levo o sermão impresso. Eu imprimo. Eu sou ecologicamente incorreto nesse ponto. Porque eu imprimo. Essa é a forma. Olha, querido, você não pode ficar procurando as coisas ali em cima do altar. Você está lá para levar um ensinamento para a congregação. Não é assim que você deve se portar. Agora, treina mais a ordem dos livros. Ou seja, você percebeu? É um ensino construtivo. Agora você vai lá fazer uma palhaçada dessa? Uma bacalhoada com bacalhau estragado desse? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é o dom de exortação. O dom de exortação é o quê? Primeiro, você falar ao coração da pessoa e mostrar à pessoa que ela está num caminho errado e, se necessário, você ajudar. Você fazer a crítica construtiva. Ah lá, ninguém quis graça com Paulo. Todo mundo com medo. Um deles teve que ir lá e falar, ó, vem cá. Realmente, ele mudou. Ele se converteu. Ele exortou os irmãos. Ou pensa que estavam aceitando numa boa? Não, ele tem o direito. Todos nós fomos renovados com Cristo. Ele também tem o direito. Ele também tem o direito. Ele também foi mudado. Ele também pode ser mudado. Só que nós, muitas vezes, não fazemos isso. É mais fácil a gente condenar o nosso irmão do que a gente ajudar. Exortar é ajudar. Amém? Esse é o dom que todo crente deveria ter. Exortação, serviço, socorro, que são os dons que ninguém quer ter. Exortação, o pessoal confunde com ficar isso que te digo envergonhando as pessoas. Só que o real dom de exortação não tem nada a ver com esse dom que as pessoas alardeiam por aí. Amém? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais na Ciduesc. Link está aqui embaixo na descrição do nosso bacharel livre em teologia. Espero que vocês gostem. Espero que vocês, que esses vídeos possam edificar a vida de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.